Tem pedido esforço para que a gente possa manter essa lavoura do dia a dia na questão da segurança pública, não só aqui na nossa cidade, mas também na nossa região. Queria muito agradecer, Fábio, por essa grande prestividade que você tem diante das instituições de segurança, junto com o Mesquita também, que não se encontra aqui. Mas nós sabemos que a luta é grande e só somando esforço é que nós vamos conseguir defender a nossa sociedade e colocar aqueles empecilhos e tudo aquilo que é mal no seu devido lugar, que devo estar. Queria aqui agradecer e fazer referência ao nosso pastor Raimundo, esse grande homem que está também junto conosco na segurança pública, Capelão, junto também das demais autoridades, instituições de segurança pública, aqui o nosso anfitrião. Muito obrigado por ceder esta Casa de Deus, porque não tem outro lugar de honra e outro lugar de respeito e de valorização que nós temos que ter, a não ser agradecer dentro da Casa de Deus. Muito obrigado por esse espaço que eu tenho conseguido para nós. Queria aqui enfatizar também o nosso senhor comandante, Major Soares Júnior, a quem eu tenho a honra de estarmos ombriados também na Polícia Militar no dia a dia, nesta grande correria e na busca também da nossa segurança, para que a gente possa manter a padronização, valorização e, sobretudo, a atividade computada junto à nossa sociedade para que a gente possa prestar um serviço de excelência, conduzido junto com os nossos policiais militares. Queria aqui também enfatizar o nosso grande amigo Maurício, diretor do nosso presídio aqui de Caxias, também um grande homem honrado aqui, que nós temos tido da mesma forma, somado esforço junto à segurança pública da nossa cidade. Muito obrigado, Maurício, pela sua presença. Capitão Clio, comandante da 3ª Companhia de Coelho Neto, que tem desenvolvido um grande trabalho lá conosco. Tenente Edilson, da Reserva do Exército Brasileiro, que é a quem nos honra tanto a sua presença também, está junto conosco na Polícia Militar sempre, sua família, que são militares, a gente fica muito honrado com a vossa presença. O pastor, agora, pouco tempo consagrada, na Casa de Deus, Israel Lucas, da Assembleia de Deus, e Caxias aqui, que está representando o presidente, do seu pai, do nosso amigo e irmão, Caetano Jorge Soares. Queria cumprimentar a todos os promovidos, oficiais, praças, queria cumprimentar a nossa tropa, esta família também, oficial militar, que faz parte de todo o contexto de amor, de paz, de respeito, dentro da nossa corporação. Esses familiares aqui que estão vindo aqui, também um céu alegrado com conosco, por essa promoção, cada um galgando, mais um posto, mais uma graduação, que nós temos muito lotado pela nossa Polícia Militar, em prol da sociedade. Queremos também agradecer a presença da imprensa, essa imprensa que tanto nos ajuda, nos apoia, e que tem tido uma mão, uma mão duradoura e forte, ombriados junto conosco nessa segurança pública. E quem vê, pensa que a imprensa, ela só está pra fazer mediação, mas não é. Ela está junto, também somando esforço. Que sabe, nós possamos continuar com a mesma força que nós temos, mesmo diante de um grande evento que nós temos, de uma nova lei, que muitas das vezes ela corta, e muitas das vezes também ela reduz muito a questão da nossa força junto à segurança pública. Mas não é isso que vai deixar de cada um de nós, homens e mulheres, de valor dentro da sociedade, com grande respeito e grande afim nessa segurança pública, colocando as nossas vidas, muitas das vezes, em risco, em prol da sociedade, essa sociedade que nos apoia, mas ao mesmo tempo, muitas das vezes, também ela nos condena. mas nos condena porque não sabem, muitas das vezes, qual é o valor do policial militar, qual é o valor do soldado que sai de dentro da sua casa, do seu familiar e vai para a rua, que muitas das vezes está diante de um tigano de tiroteio, que muitas das vezes está diante de uma situação que ele não sabe se ele volta realmente para casa. Mas, independente disso, assim como foi feito agora há pouco aqui, perante a bandeira do Brasil, nós damos a nossa vida por essa grande sociedade, independente que ela aceite, independente que ela nos apoie, independente de qualquer situação que seja, nós somos policiais, nós somos heróis de cada um e você na sociedade. e aquele que veste essa camisa, esta farda honrosa, ele não só veste porque ela já está absorvida na sua pele, a sua própria pele está sobre essa farda que nós vestimos aqui. A honra que nós temos em ser policial militar, ela não se dá apenas de luxúria, de grandeza ou de título, mas nos dá diante de uma grande honra que nós temos em servir a sociedade e em servir a nossa família. Cada um dos policiais militais aqui estão sendo promovidos, foram promovidos não por uma questão simples da gente fazer mais um rito, um rito dentro da nossa corporação, mas porque são merecedores, são homens que trabalham, são homens que têm o seu valor e homens que merecem serem reconhecidos pelo nosso governo do Estado por ter sido feito durante todo esse governo do nosso governador Flávio Dino. Ele tem buscado colocar na sociedade, junto à sociedade, policiais através de concursos públicos e a gente sabe que devido a nossa questão hoje que nós temos dentro do nosso país de uma grande crise, talvez a gente não possa fazer muito mais, não poderia muito mais ter sido pessoas promovidas, porque existem questões legais, existem questões dentro da condição dele, principalmente da folha de pagamento que nós temos de Estado. Ninguém hoje quer estar assumindo o risco e ninguém quer estar sendo processado por questão de improbidade administrativa. Nosso prefeito se encontra aqui, ele sabe muito bem isso, às vezes tem nossas autoridades do Executivo que muita gente pede, muita gente quer, a vontade é grande da gente fazer, mas nós temos as nossas limitações, porque nós não temos como arrumar tantos empregos como a gente gostaria muito, porque tudo dentro da legalidade existe um limite, é tudo limitado. Da mesma forma, nós tivemos promoções, não foram as promoções maiores que tivemos, mas também tudo da questão legal para que pudesse evitar uma maior que responder na justiça do nosso governador.